Jair Bolsonaro Meu nome é do Pai Claraçu, do meu padre Beira, boa tarde É uma participação muito grande Voltar pra essa região que me acolheu quando eu tinha 5 anos de idade Comecei meus estudos na cidade Juntamente com o Tarcísio de Freitas Um concurso muito difícil da Academia Militar das Agulhas Negras O Tarcísio sabe disso, ele é capitão exatamente como eu sou Quis o destino E depois de 15 anos de exército brasileiro Eu entrasse na política como vereador Lá na capital do Rio de Janeiro E depois de 28 anos como deputado federal Chegasse à presidência da República Agradeço a Deus pela minha vida E pela missão de estar à frente do Executivo Federal Nos acompanha algumas pessoas já nominadas Mas faço questão de citá-las novamente Primeiro duas deputadas excepcionais Uma aqui da Baixada A Rosara Vale A outra da capital mais ativa Não só em São Paulo Como no Brasil todo A nossa querida Carla Zambell Tem mais um deputado capitão aqui O Derrit Da nossa Polícia Militar São pessoas fantásticas Que me acompanham Em especial em São Paulo E dentro do Parlamento Para aprovar projetos Do interesse do nosso país E aqui da nossa região Também alguns deputados estaduais Dois eu não conheço Mão saúdo agora Que é o Paulo Correia E o Hélito Moura Outros dois Que fazem parte já Do meu status Que é o Frederico Dávila E o Gil Diniz Apesar do Hélio Carlos Muito obrigado pelo convite Para comparecer nesse evento Eu lembro 2014 Como deputado federal Eu tomei conhecimento De uma instrução normativa Que permitia A importação de bananas Do Equador Para o Brasil Por si só Simplesmente era Impossível entender aquilo Como importar bananas A 10 mil quilômetros de distância Passando pelo canal do Panamá E chegar até o ponto de Santos De forma competitiva Para quem é do ramo Mais coisas absurdas ainda O controle citossanitário Seria realizado pelo Equador E não pelo Brasil Está na cara que Nada poderia Ter sido levantado Contra a banana Partindo daquela região Bem como Dois outros problemas Entre outros Que poderíamos estar Importando doenças Como a Cigatóquia Negra E o Moco da Banã Ao assumir a presidência Chamei a Uma pequena Grande mulher São sempre as mulheres Que resolvem os problemas Resolvam o vírus Que a minha filha da Cristina E conversei com ela E ela, obviamente Uma pessoa inteligente Me atendeu E acabamos Ela então revogou A instrução normativa Salvando aqui Em grande parte A nossa banana Do Valo de Beira Bem como a de todo o Brasil Em quase todos os estados Nós cultivamos a banana Não foi o primeiro feito Do nosso governo Dizia a vocês A região aqui Para não me alongar muito No pronunciamento A ponte aqui De Pariguera Está em execução E vai potencializar A economia da região Também uma outra Ali é o Dourado Na região do Batatau Está em fase final De licitação Bem como A Zita Água A demora Foi pelo motivo Da consequência Daquela política Errada Que o mundo todo Adotou E o Brasil também Contra a minha vontade Já que a decisão Couve a cada governador Pelo Brasil Que foi aquela política Não fica em casa A economia A gente vê depois A consequência disso Foi e está sendo Uma inflação agora Generalizada No mundo todo E o Brasil é um país Que está tendo inflação Está tendo aumento De combustíveis Sei disso E assumo a minha responsabilidade Mas isso se faz presente No mundo todo No Brasil Nesse quesito É um país Que menos Um daqueles Que menos está sofrendo Com a questão Da inflação Trabalhamos duro Nessa questão O ano De 2020 O ano difícil Para todos nós Quando a pandemia Realmente Se fez presente No Brasil E no mundo todo Nós atendemos Os mais necessitados Com auxílio emergencial Gastamos naquele ano O equivalente A 15 anos De Bolsa Família Então o governo Que tem um olhar Todo especial Aos mais necessitados E o prefeito Aqui bem pode comprovar também Foi o governo Nosso Que mais Dispensou recursos Para estados E municípios De modo Que a economia Não parou O mundo esperava Que o Brasil Fosse cair 10 pontos percentuais No PIB E caiu Por volta De 4 pontos percentuais Isso Em grande parte A economia nossa Se manteve vigorosa Porque o homem E a mulher do campo Não pararam Durante A pandemia Vocês Vocês estão de parabéns Eu sempre disse Que devíamos atacar O vírus E atacar o desemprego Também Fizemos isso Com programas Do governo Como o Pronante E o BEM Que manteve Os níveis de emprego Com carteira assinada Acima do zero Ou seja Tínhamos sempre um saldo Positivo No final do ano E o ano passado O carteiro de trabalho Assinado Se aproximou A 3 milhões De novas carteiras Agora Fica bem claro Quem cria emprego Não é o governo federal É a iniciativa privada Nós apenas Colaboramos Com os empreendedores Com aqueles que empregam Em nosso país E o governo Faz a sua parte Primeiramente Não atrapalhando Quem quer produzir Não existe Em nosso governo Cria dificuldade Para vender facilidade E com orgulho Eu digo Estamos completando Três anos e meio Sem corrupção Em nosso governo Escolhemos os ministros Pelos critérios técnicos Como por exemplo O taxis de freita Para infraestrutura O homem que a frente Daquele ministério Na frente daquele ministério Usando o exército brasileiro Para recuperar estradas Pelo Brasil Fazendo contratos sérios Também Com a iniciativa privada Fez ressurgir no Brasil O modal ferroviário No próximo mês Juntamente com o taxis Estarei Num trecho De aproximadamente 400 quilômetros Viajando de trem Obviamente Inaugurando A ferrovia Norte e Sul Que nasce lá no Maranhão Passa por Tocantins Permeia Goiás E encerra-se aqui No Porto de Santos Isso É transporte Mais barato Que vai ajudar Na ponta da linha Tornar mais barato Aquilo que nós consumimos No nosso dia a dia Também o taxis Em contrato Ou melhor Em lei aprovada Pelo Congresso De iniciativa Do Tarcísio de Freitas O modal ferroviário Em contrato Já assinado Se aproxima A 20 mil Novos quilômetros De estrada de ferro De estrada de ferro Pelo Brasil Então Tarcísio Muito obrigado Pelo trabalho E pela legislação Que sempre Esteja presente Em seu ministério Atualmente Está licenciado Mas se Deus quiser Brevemente Voltará A vida pública Que parece Que esse É o seu destino Para o bem De todos nós Dizer também Homens e mulheres Do agronegócio E no dia de hoje Em diário Oficial da União Liberamos 968 milhões De reais Para o plano Safra 21 22 Isso potencializa Isso potencializa Recurso na ordem De 20 bilhões De reais Para equalização De quem tomou Empréstimo No Banco do Brasil Ou Caixa Ecológica Federal Assim sendo A todos vocês Aqui do meu querido Valdo Ribeiro Agradeço a Deus Mais uma vez Pela vida E pela oportunidade Quem podia imaginar Alguém sair do Valdo Ribeiro E chegar à presidência Da República E chegar Num momento Onde alguns Querem roubar A nossa liberdade Faz com certeza A nossa bandeira Continua verde e amarela E nós continuaremos Um povo livre Nesse grande Rico E abençoado Brasil Muito obrigado Até vocês